Olá, tudo bem com você? Eu espero sinceramente que sim e neste vídeo eu quero te ajudar a uma solução muito importante que quase ninguém sabe que é como corrigir valores pagos ao INSS inferiores ao salário mínimo, ou seja, a pessoa vinha contribuindo com o INSS mês a mês, ano a ano e de repente o salário mínimo aumentou e a pessoa continua a contribuir no valor anterior ao aumento do salário mínimo por exemplo, o salário mínimo era R$ 1.200,00, depois no próximo mês foi para R$ 1.300,00 e pouco e a pessoa continuou pagando ao longo do tempo pelos valores antes deste aumento, portanto está com valores incorretos porque não pode aí contribuir com valores inferiores ao salário mínimo, então eu vou te mostrar aqui na tela agora como é fácil você corrigir essa situação, tá? Basta você digitar aqui na tela do meu INSS, você vai logar e entrar na sua conta aí no meu INSS com login e senha e vai entrar para cá e aí você vai digitar aqui nesse campo pesquisa do que você precisa, do que você precisa, escreve aí salário mínimo, vai clicar nessa segunda linha aqui embaixo cálculo de GPS diferenças de valor devido contribuição inferior ao salário mínimo, clica aqui e vem aqui em avançar você pode ver que neste caso aqui, de modo automático, já constou que a pessoa tem aqui no ano de 2023 vários períodos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses em que ela contribuiu com valor inferior ao salário mínimo portanto, aqui vai ficar demonstrado, demonstrado aqui ó, mês a mês, certinho dentro deste ano aqui ó verano, 2023, aqui consta né, que qual é o valor devido, certo? para ser pago, para completar, complementar aí o valor correto né, do salário e contribuição correto, tá? e aqui a pessoa vai poder então verificar isso tudo aqui e vai gerar a guia de pagamento aqui embaixo ó, clica aqui que vai gerar a guia de pagamento agora, se a pessoa quiser verificar anos anteriores, basta que ela venha aqui ó, e mude para todos ó, tá? aqui ela poderá então também verificar outros períodos, tá? mas agora estamos focados em 2023, tá bom? tá aqui ó, aí para gerar guia, basta que ela é, venha aqui e clique aqui, gerar guia de pagamento e já sai a guia do total a pagar né, neste caso aqui, lembrando também que quando você entrar no sistema ele terá aí algumas informações que eu vou te mostrar aqui agora, por exemplo, salário mínimo, tá? tá aqui ó, quando você clicar aqui, leia com atenção o que está sendo escrito aqui em cima ó serviço de cálculo de guia de pagamento, diferenças, valor devido né, contribuição inferior ao salário mínimo, tá? aqui vem ó, permite gerar guia correspondente à diferença entre o valor já recolhido e o limite mínimo estabelecido pela competência agora, presta atenção, presta atenção nessa parte aqui ó este serviço é destinado para o cidadão que recolheu nos códigos de facultativo de contribuinte individual e de segurado especial que recolhe facultativamente que não alcançaram o salário mínimo se a pessoa é empregada, se é contribuinte individual que presta serviço para a empresa o local é outro, é lá no Cicalc, tá? Cicalc aqui é focado para contribuinte individual e segurado especial que recolhe como facultativo, tá? ou facultativo normal que recolhe pelo salário mínimo, beleza? então atenção a esta explicação aqui, tá bom? então se gostou do vídeo, comente, compartilhe aí um grande abraço e até o próximo vídeo até mais tchau, tchau